O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre 18 suculentas de fácil cultivo para iniciantes. Durante o vídeo eu vou deixar o nome de cada uma, a identificação, e também falar um pouquinho da forma de cultivo de cada uma delas. Todas elas gostam de sol. Mas antes de prosseguir o vídeo, eu queria fazer uma brincadeirinha com você aqui, para você colocar para mim aí uma sugestão de qual suculenta você acha que é essa aqui. Deixe para mim nos comentários enquanto você vai assistindo qual o nome dessa daqui. E aí durante o vídeo eu vou revelar para você qual que é. É só uma brincadeirinha mesmo para poder testar e ver se você também pensa que ela é qual eu pensei que era no início. Mas vamos começando então, já vou falar com você então da primeira suculenta do vídeo de hoje, que é essa daqui, que é a Querência, que é uma suculenta micro. Aqui eu estou gravando ela de perto, então parece que ela é um pouco maior, mas ela é bem pequenininha as rosetas dela, acredito que seja uma das menores rosetas de suculenta. Embora seja mini suculenta, bem pequenininha, mas ela é gigantesca na beleza e na resistência, porque ela é bem resistente a sol, resistente a frio, resistente a praga. Então ela é excelente, ela é uma pequena guerreira mesmo. Vale muito a pena ter no cultivo. E aqui a gente faz meio que forrações aí com elas nos vasos, né, para poder dar uma enfeitada e uma melhorada nos vasos. E aqui ó, já vou seguir então para a segunda do vídeo de hoje, que é a Calanchoi, orelha de elefante, né. Tem pessoas que chamam ela de Luciai, mas aqui para a gente ela é de fácil cultivo. É o nome do vídeo, o título, né, é suculentas de fácil cultivo, que significa que é fácil de cuidar, mas a gente precisa cuidar. Essa daqui mesmo, há um mês atrás eu fiz um tratamento nela aqui, limpando coxonilhas carapaça que deu no caule dela, com o óleo mineral que eu mostrei no dia e detergente, né. E olha para você ver, ó, um mês depois já está totalmente colorida, totalmente recuperada e melhor ainda já dando outras mudas, né. Dando aqui, ó, brotação, como eu vou mostrar para você. A limpeza foi feita aqui, mostrando no vídeo. Depois que eu fiz a limpeza eu apliquei um pouquinho de enraizador e esse tratamento VIP fez ela se recuperar 100%, ó, voltou a coloração top dela e brotação e desenvolvimento. Cresceu bastante, desenvolveu bastante depois do dia do tratamento que eu mostrei aqui no vídeo. Para a gente ela é fácil de cuidar, só mesmo os cuidados necessários, que é cuidar da questão de coxonilha carapaça que costuma dar no caule dela. E também não exagerar na quantidade de rega. Uma vez por semana ou duas no máximo já está ótimo aí para ela. A colher de cobre também é de fácil cultivo, muito brotadeira. Aqui, ó, eu plantei uma mudinha desse tamaninho, ela já cresceu, já está dando outras mudas aqui. E essa daqui foi um pedacinho que eu destaquei de uma gigantesca que a gente tem aqui, que já está do tamanho de uma árvore já. Eu mostro de vez em quando nos vídeos. A quarta suculenta de fácil cultivo que vale muito a pena ter ela no cultivo é essa daqui, ó, que é a Afterglow. É uma planta muito boa para cultivar. E uma dica que eu deixo para quem está começando no cultivo, quando conseguir dela, tenta conseguir dela uma muda já um pouco mais criada, que aí fica mais fácil você continuar o cultivo. Ela é um pouquinho mais complicada só quando a muda é bem pequenininha. Mas depois que ela pega um certo porte, aí é para sempre no cultivo, né? Ela é muito boa para cultivar, muito tranquila. Gosta bastante de sol aí depois de adaptada, né? Tem que fazer adaptação no começo, mas depois ela vai muito bem ao sol pleno. Lindona, tanto sozinha quanto em arranjos, né? Ela vai bem de qualquer jeito aí no cultivo. A quinta suculenta é essa daqui, ó, que é a Dark Vader. Essa daqui é uma muda da Cristata que a gente tem aqui. Quem acompanha o canal também já viu aí as outras que a gente tem Cristata dela por aqui. Ela é boa para cuidar tanto normal quanto cristatada, né? No período de verão ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas passando o verão ela começa a se recuperar e aí é só beleza mesmo, né? Durante o outono e inverno, só para a gente apreciar. Para aproveitar e apreciar mais ainda, nós temos feito aqui esses arranjos usando essas miniaturas de carro, né? Que tem deixado aí os arranjos bem mais bonitos. Tanto arranjo ou vazinhos como esse daqui, ó. Fica top. A sexta suculenta de fácil cultivo foi uma das primeiras que nós tivemos aqui no cultivo, né? Que é essa daqui, ó, que é o Nus Balmerianum, que é uma suculenta muito tranquila de cultivar. E ela é bonita tanto em vazinhos separados, como esse daqui, ó, que só tem dela, quanto para colocar em arranjos, em embaciadas, né? Que a gente tenha ela espalhada para todo lado. Porque qualquer lugar que você coloca ela, com certeza, ela dá uma destacada boa por causa dessa coloração dela. A sétima suculenta, eu vou colocar as Maunas, ou Maunas, né? Essa daqui, ó, a gente fez uma poda nela há pouco tempo atrás e ela começou a desenvolver e agora ela meio que está bifurcando, né? Está ficando aqui com duas cabeças, o que deixou ela ainda mais interessante. A gente aprecia durante um tempo e depois a gente decide se tira ou não, né? Já fizemos isso outra vez e deu certo, ela bifurcou e nós tiramos muda e fomos colocando em outros vasos, em outros arranjos, como você pode ver aqui, ó. O bom dela é que quanto mais a gente poda ela, mais ela vai ficando rustificada, né? Ela vai ficando aí com aparência mais rústica e até mais embabadada, como o pessoal tem costume de falar. Na família das Maunas tem várias Maunas, aqui a gente tem essa aqui também, ó, que é a Mauna Azul, que agora está com várias nuances, né? Tem um pouco de azul, um pouco de verde, um pouco de rosa, um pouco de lilás, então, ela é multicores mesmo. A oitava suculenta de faz cultivo, eu nem ia colocar ela na lista de hoje não, que eu tenho mostrado ela muito por aqui, mas ela está insistindo aqui, ó, querendo aparecer, que é a Equador. A Equador também, essa daqui não dá nem para falar que ela é fácil, não é? Essa daqui, ela é facílima mesmo de cultivar, muito tranquila, cresce bastante, quanto maior o vaso que você coloca ela, mais ela cresce, mais ela desenvolve, e dá muita muda. Através dessa planta mãe, nós já temos aqui hoje uma barca, que tem mais de um metro de comprimento, lotada dela, ó, tudo feito através de uma planta só. Nós conseguimos a primeira muda com a Bel, e de lá para cá, a gente só fez multiplicar ela, tanto pelo caule, que ela dá muita muda pelo caule, quanto por haste também. Quando a haste começa a crescer, a gente deixa umas para liberar a floração, mas as outras a gente já poda logo no início, e faz novas mudas, né? E hoje, eu resolvi mostrar ela, mesmo mostrando muito, porque agora no período de outono e inverno, ela está pegando uma cor laranja para rosa e vermelho, uma mistura muito boa também de coloração, então eu achei que valia a pena mostrar hoje, porque além de ser fácil cultivar, ela brota muito, e ela fica com a coloração espetacular, e no período de outono e inverno também. Vale muito a pena ter no cultivo. E como eu mencionei, eu consegui através da Bel, então se você tiver interesse, é só falar para mim nos comentários aí, que tem interesse, que eu te passo o zap da Bel, e você encomenda com ela lá, tá bom? A suculenta de fácil cultivo para iniciantes também, de número 9, é essa daqui, que é o Sedum Aurora, né? Ele também muda de cor durante as estações, agora no outono e inverno, começou a dar uma refrescadinha por aqui, ele já pegou essa coloração bem bonita nas pontas, e a tendência é quanto mais refrescar, mais colorido ele vai ficando, e mais ele desenvolve também a brotação, como é o caso aí de alguns outros que nós temos aqui no cultivo também. Suculenta de número 10 de fácil cultivo para iniciantes, tem essa aqui ó, que é a Capitela Campfire, que à medida que vai refrescando, esfriando também, mais colorida ela vai ficando, as nossas estavam totalmente verdes, com algumas madrugadas frias, né? Elas já começaram a pegar uma coloração bem bonita, e já está rindo aqui ó, já está começando a pegar aquela tonalidade que a gente gosta bastante, né? E é muito fácil de cultivar. Importante não exceder aí na rega, né? Regando uma vez por semana ela vai muito bem no cultivo, e ela gosta de sol pleno. Ao lado dela tem a de número 11, que está insistindo aqui também para aparecer no vídeo de hoje, que é essa daqui ó, que é a Antíqua, ou Melo e Elo, né? Que é tão fácil cultivar, que ela praticamente aparece em quase todos os vídeos aqui do canal também, porque ela cabe em todos os temas, né? Tanto ela quanto uma outra que a gente tem aqui também, que aparece bastante, que é essa daqui ó, que é a Pinch Pride, que também é uma suculenta muito boa para cultivar. Ela vai mudando aí o formato dela durante as estações. Algumas, igual essa baciada aqui, deu uma capengada boa no verão, mas agora no outono elas já estão recuperando, e ficando lindonas também. Mas tem ela espalhada aqui para todo lado, no cultivo, por ser fácil de cultivar. Vou deixar ela então como a de número 12, e já seguindo para a de número 13, é essa daqui ó, que é o Senécio Azul, que embora seja considerada uma suculenta simples, mas toda pessoa quando começa no cultivo, já simpatiza aí por essa suculenta, e eu garanto para você que vale muito a pena ter ela no cultivo. Aqui a gente tem outra maior, essa daqui ela é Cristata, né? Então a gente coloca ela aqui num vaso, num arranjo que a gente faz aqui, para poder ter paciência, para esperar ela desenvolver, porque as Cristatas são um pouquinho mais lentas, mas como a gente gosta bastante, então a gente tem ela aqui também Cristata. O Senécio Azul ele vai bem sozinho, plantado sozinho, quanto em arranjos também fica lindão, bem fácil de cultivar. Tanto quanto a de número 14 então, que é também um Senécio, que é o Senécio Verde. O nosso aqui já virou uma árvore, não é nem arvoreta, já virou uma árvore mesmo, e isso mostra aí que é fácil de cultivar. Essa daqui quando nós compramos ela, nós compramos ela num potinho 5, não era nem potinho 6, era o 5 mesmo, aquele menorzinho de todos, só uma mudinha com a copinha dessa aqui, e ela foi crescendo e desenvolvendo. Essa árvore aqui, ela já tem mais de dois anos no cultivo. Elas gostam de sol pleno, principalmente o sol pleno da parte da manhã, e ela aceita um pouco mais de rega. Daqui a gente rega ela a cada três dias quentes, a gente faz uma rega abundante nela. A suculenta de número 15 é essa daqui, que é a Supreme, que a gente conseguiu uma mudinha exatamente igual a essa daqui, e hoje a gente tem aqui uma árvore dela também, porque ela vai dando várias mudas através do caule, e virando aí uma árvore também, uma arvorita, né? E tanto cresce em questão de caule, quanto vai dando mudinhas ao redor do caule. Então vai formando aí vasos, baciadas, floreiras cheias rapidamente, pelo fato dela brotar praticamente o ano todo. Parece que ela tá bonita? Ela tá bonita, só que ela ainda fica mais bonita ainda, agora à medida que vai esfriando, né? Então outono, inverno, ela chega no auge dela. Como eu te falei, ela tá bonita, mas quem acompanha o canal, com certeza, em vídeos futuros aí, vai ver ela ainda mais bonita, porque a tendência dela é ficar cada dia mais bonita, quanto mais vai esfriando, né? E lembra lá no início do vídeo que eu te pedi pra dar o nome de uma suculenta aí, pra ver se você acertava? Então, é essa daqui, ó, que é a suculenta de fácil cultivo de número 16. Quem vê ela assim, vai falar assim, ué, Marcos, mas fácil cultivo, a Glauca, só que tem um detalhe, essa planta aqui, embora ela seja parecida com a Glauca, o nome dela é Echeveria Atlantis. E eu, assim que eu descobri essa suculenta, eu tratei de comprar uma muda dela, e nós já começamos a fazer outras mudas através da planta mãe, justamente porque as características dela é bem semelhante à Glauca. Ela dá muita muda pelo caule, e ela é semelhante demais mesmo, é uma irmã gêmea mesmo da Glauca. Tem as pontinhas achatadas, como a Glauca, tem a pintinha vermelha na ponta, igual a Glauca, mas essa daqui é Echeveria Atlantis. Uma coisa que diferencia muito ela da Glauca é que ela tem muita pruína, a pruína dela é bem semelhante à pruína da Gila. Por esse motivo, ela gosta bastante de sol, ela é de sol pleno, e ela desenvolve melhor do que a Glauca, porque a Glauca, ao mesmo tempo que você tem 10, 20 dela, rapidamente ela começa a afungar, e você corre o risco de perder. Essa daqui, ela já é mais resistente, e a gente está começando a montar uma baciada dela. Futuramente, você verá aqui no canal baciadas lotadas dela, porque ela também dá muita muda pelo caule. Enquanto isso acontece, a gente vai formando essas baciadas bem bonitas para ir apreciando enquanto elas vão desenvolvendo. E aí, deixa nos comentários para mim se você já conhecia a Echeveria Atlantis, se você já tem ela aí no seu cultivo. Se você não tem e tem interesse em ter, deixa nos comentários que eu passo para você como eu consegui a nossa aqui, de repente você consegue lá também, tá bom? E já vamos seguindo então para a de número 17, que é de fácil o cultivo também, que é essa daqui, que é a Gigantia Original. Quem acompanhou o canal também já viu essa planta aqui de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho, que eu mostro ela por aqui desde que ela ainda era uma mudinha, né? Que a gente conseguiu ela pequenininha também e ela foi crescendo. Hoje ela está cobrindo aqui um galão de 20 litros d'água daqueles de água mineral. Para você ter uma ideia, a minha mão fica pequena aqui perto delas. Para ser sincero, uma folha dela sozinha cobre a minha mão toda. É de sol pleno, se tiver um local aí que ela toma sol o dia inteiro, é o que ela adora e aí ela vai mudando a coloração, ficando bem compacta, bem rustificada, o que torna ela ainda mais bonitona. Como você pode ver, ela pega fungo no final do ano, algumas folhas aqui está se recuperando ainda, mas o fungo não chega a destruir ela não. Pelo contrário, agora no outono e inverno, ela está ficando lindona também. E a suculenta de fácil cultivo, que eu costumo dizer por aqui que ela se cultiva praticamente sozinha, é essa daqui, que é a agave azul. Conseguimos também uma mudinha com a Bel, quando chegou para a gente era uma mudinha bem pequenininha como essa daqui. E aí ela foi desenvolvendo, que é essa aqui ao lado, a maior, que é a planta mãe de todas elas aqui. e quando eu mostro, eu não consigo mostrá-la de longe. Tem que ser de perto mesmo para você ver o quanto essa planta é linda e espetacular. Na minha opinião, é uma das suculentas mais bonitas que a gente tem aqui no cultivo. Embora a gente goste de todas, mas essa aqui é diferenciada. Vou te mostrar mais de pertinho para você entender melhor. Olha para você ver, além desse monte de garrinha que ela tem, ela tem um espinho na ponta. as últimas folhinhas, ela abraça a folhinha que vai nascer. Quando ela chega a abrir para a folhinha nascer, ela já deixa as marquinhas dela aqui em cada folhinha. Então, ela é toda desenhada. Ela é uma obra de arte mesmo. Então, por isso que a gente gosta bastante dela. Ela veio para a gente, como eu falei, através da Bel. Então, caso você tenha interesse também, é a única pessoa que eu sei que tem ela. É a Bel e a Cruza. Não é muito fácil de encontrar ela em supermercado, em Gardens, não. Então, caso você tenha interesse, é só deixar para mim nos comentários que eu passo o zap delas para você também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Aproveita e deixa aí de onde você assiste. É bem importante para a gente saber até onde chega o conteúdo, as informações. Tá bom? E para você que é meu parceirão, minha parceirona sempre, aqui até o final de cada vídeo. Agradeço você muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.